Deputados aprovam um projeto de lei que estipula salários iguais entre homens e mulheres. Como você pode ver na tela, no dia de ontem, 4 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para tentar garantir a igualdade salarial entre mulheres e homens, que realizem trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. A discussão sobre o tema ainda não acabou. O projeto de lei segue agora para o Senado para saber se a lei trabalhista deverá ser alterada para incluir igualdade salarial entre homens e mulheres. No texto aprovado pelos deputados, há diversas regras que precisarão ser seguidas pelas empresas para aumentar a possibilidade de fiscalização desta nova norma. Inclusive, para quem não cumprir com a regra, haverá, então, a aplicação de multas muito graves. Mas, como eu disse, ainda não é uma lei, não está valendo esta regra. Apenas um projeto de lei que precisa agora seguir para o Senado para sabermos o que então acontecerá. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha justo mulheres e homens receber o mesmo valor de salário? Conte aqui nos comentários. Obrigado. Obrigado.